Para Pra Pensar E esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você E esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai mozão, batendo o bumbum no chão Vai mozão, batendo o bumbum Vai mozão, batendo o bumbum no chão Vai mozão Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada, teu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vem, viva, 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 viva Obrigado.